E a gente vem constantemente aqui no Central 98 recebendo reclamações de usuários sobre desabastecimento de água nas cidades atendidas pela Copasa. Então hoje a gente vai bater um papo aqui com o superintendente da Copasa, que é responsável pela região metropolitana, o Sérgio Neves. Já está conectado com a gente. Bom dia para você, Sérgio. Bom dia, Carol. Paulo e João e os ouvintes da Rádio 98. Seja muito bem-vindo ao Central 98 para a gente discutir esse tema muito importante, a gente vivendo um período seco, um período de muito calor, uma pandemia também, bem atentos à questão da higiene. E a gente tem recebido aqui, Sérgio, muitas reclamações dos ouvintes da região metropolitana, principalmente, falando sobre o desabastecimento de água que às vezes se prolonga por vários dias. Tem acontecido algum problema, né? A Copasa está tendo alguma dificuldade para fazer o abastecimento aqui em Belo Horizonte, região metropolitana? Bom, Carol, o principal motivo com relação a essa dificuldade de abastecimento em algumas regiões, principalmente aquelas que estão nas regiões mais altas das cidades e mais distantes dos nossos reservatórios. Nós aumentamos a produção nos últimos dias em 15%, aí não é uma questão só de produção, mas a maior dificuldade que a gente está tendo, que é em função dessa elevação de temperatura, nós estamos experimentando aí recordes e recordes de temperatura, quer dizer, nunca antes tivemos essa experiência, vamos dizer, aqui na metropolitana. Eu estou aqui na operação, a Copasa já há mais de 30 anos e realmente, assim, estou vivendo algo extraordinário. E essa temperatura elevada, associada a esse clima seco, né, clima de deserto, gente, é algo que, como se diz, né, que realmente a gente preocupa muito. Até os órgãos de saúde estão alertando com relação a risco de morte, né, em função desse clima, né, e dessa temperatura fora, vamos dizer assim, das expectativas que a gente tinha para esse período do ano. Como os sistemas estão bem distantes, vamos dizer assim, das cidades que estão aí mais periféricas, ao longo do caminho essa água vai perdendo pressão em função desse alto consumo. Que se deve muito, é, em função, hoje, da população, é, ter uma necessidade até de se refrescar, vamos dizer assim, em relação a essa temperatura. Com isso, ela vem utilizando aí, às vezes, mais piscinas, piscinas infláveis, é, colocando as bacias para poder colocar as crianças. Muitas, né, muitas pessoas hoje estão tomando banho por mais de duas, três vezes. Então, isso que tem provocado esse desequilíbrio e provocando a intermitência em algumas regiões da metropolitana. É, associado a isso... Oi? Não, pode continuar. Não, é, associado a isso, é, o que a gente tem falado também um pouco, é, nós temos também muitas intervenções irregulares, é, nas nossas redes. A gente tem alertado um pouco em relação a isso. É, em algumas situações, a gente não consegue fazer nenhuma ação. E algumas são, é, vamos dizer assim, áreas de interesse social, até por conta da pandemia também, a gente tem que garantir, né, esse atendimento mínimo, né. E a gente pede é esse uso consciente para que, para aqueles que estão lá na ponta, em parte alta, não sofram o que está acontecendo nesse momento. Ô, Sérgio, bom dia, é o João Henrico do Vale. É, o que causa estranheza... Bom dia, João. Bom dia, é, é, das pessoas, da gente aqui também, porque a gente já teve anos em que os níveis, né, dos nossos reservatórios, o nível do sistema para o PEB estava muito baixo. E aí a gente precisou de algumas situações, né, até de racionamento de água e tudo aqui em Belo Horizonte. Mas hoje o reservatório, o sistema para o PEB está em 81,1%, está alto, a gente teve muita chuva no final do ano passado. É, só para a gente entender, essa, não é a falta de água, né, no sistema que está provocando esse desabastecimento. É a entrega dessa água, explica para a gente, assim, pode ser até questão mais técnica, mas explicar, porque fica um pouco confuso como a gente tem muita água, mas a água não chega. O que que está acontecendo? Bom, voltando a repetir o que eu falei, quer dizer, os níveis dos reservatórios estão satisfatórios. Nós estamos com mais de 80% do volume, né, da capacidade útil deles armazenado. É, então esse não é o problema. Nós aumentamos em 15% a produção em relação à média. Então, assim, são situações bem atípicas. Mesmo com esse aumento de produção, a grande dificuldade, que grande parte das cidades hoje estão sendo impactadas, elas estão a 60, 70, 80 quilômetros do ponto de produção de origem, né. Nós estamos falando que, assim, nós estamos com o problema, vou te dar um exemplo, em Pedreupordo, que tem algumas regiões que realmente estão sendo impactadas. Está a 70, 80 quilômetros do ponto de produção, que é em Brumadinho. Então, essa água, ela vem, vamos dizer, fazendo essa viagem e ao longo dessa viagem que ela está fazendo ali, a gente tem várias saídas e à medida que a população consome mais, quer dizer, é um consumo muito ativo que a gente ainda não havia tido aqui na região metropolitana. Então, dessa forma, vamos dizer assim, o sistema foi testado numa condição que não foi projetado para essa condição atípica, né. E por isso que ao longo do caminho, a água vem perdendo pressão e aquelas partes mais altas, mas, é bom dizer assim, nos pontos mais distantes, é que tem apresentado aí essa irregularidade no abastecimento. Então, o principal motivo que provoca esse desequilíbrio, vamos dizer assim, no sistema, é esse autoconsumo mesmo, por vários motivos, tá. Por isso que a gente está alertando muito, João, que a população nesse período, a gente sabe da necessidade, vamos dizer assim, que a população tem e não queremos fazer essa restrição. 2015, nós vivemos uma situação bem atípica, a Copasa, quando ela fez um apelo à população e foi atendida, né, na questão da redução de consumo, naquele momento a gente estava numa situação diferente, né, a gente tinha aí uma possibilidade grande de fazer um racionamento, é porque o volume das represas, né, estavam sendo impactados, e a gente estava numa séria histórica, vamos dizer assim, de chuva, né, também nunca antes visto, né. Então, assim, eu falo que às vezes é a natureza e resposta, às vezes até a atitude do homem, mostrando para a gente aí, vamos dizer assim, o que está sendo feito, né, e isso vem em respostas. Nós tivemos em janeiro e fevereiro, chuva nunca antes vista também aqui na região metropolitana, impactado também em diversas ações, agora nós só temos temperaturas também que nunca antes também a gente havia experimentado, e com esse clima seco, a associação dessas duas coisas, temperatura elevada e clima seco, né, clima, quer dizer, nós estamos falando em 10% de umidade, realmente provoca uma necessidade da população de fazer uns usos até para amenizar, né, o reflexo, vamos dizer assim, desse clima, né. Sérgio, a gente está aí então diante de, primeiro, uma atipicidade, que é o fato de estarmos convivendo com um clima seco e alta temperatura, mas temos contrário a isso a normalização dos nossos reservatórios. Significa que nós temos água e que a população, mesmo que tenha consumido mais, ainda preserva o nível dos reservatórios. O que eu posso chegar à conclusão, e me desculpe se eu estou sendo equivocado na conclusão que eu chego, é que há necessidade de investimentos para que esse fluxo de água tenha sido corrigido e que se chegue até esses locais onde hoje a gente tem problema de abastecimento. Eu tenho a água, eu tenho uma atipicidade que parece que vai continuar, de acordo com o que dizem os meteorologistas, me parece que está tendo a necessidade de investimentos então, para que isso possa acontecer, possa deixar de acontecer nos próximos anos. Como é que você vê isso? Nós estamos trabalhando em duas, vamos dizer assim, frentes. Primeiro são aquelas situações emergenciais, são melhorias locais. Naquelas localidades que a gente realmente está com maior necessidade de fazer as intervenções, é o caso de Esmeraldas em alguns pontos, Ribeirão das Neves na região, mas tem bairro metropolitano e outros ali, nós estamos fazendo obras emergenciais, que é melhorar um pouco o volume de transporte dessa água lá, com interligações e fazendo manobras operacionais. Isso já tem surtido resultado e fazendo, vamos dizer assim, um contato mais próximo com as lideranças, de maneira que a gente consiga, junto com eles, fazer, vamos dizer assim, a melhor estratégia e equilibrar o sistema. Então, isso já está dando certo, a gente já está tendo um retorno positivo em relação a isso. Isso está sendo feito em todas as localidades onde o problema se apresenta. Então, acho que é essa mobilização que é muito importante. Então, as obras imediatas são aquelas pequenas que vão estar melhorando, isso já está sendo feito e, à medida que elas ficam prontas, a gente já está resolvendo os problemas locais. Lógico que, com base, vamos dizer assim, nesse cenário que a gente está vivendo agora, a gente vai ter que, quer dizer, isso será que vai se repetir, é aquela pergunta, nós vamos ter ano que vem. Então, a gente já está revisando, inclusive, nossos planejamentos, a gente tem um plano diretor que é atualizado aqui sistematicamente, e ele usa parâmetros que são parâmetros históricos. Então, o que ele leva em consideração para fazer a evolução de consumo são o consumo da população e uma projeção da ocupação do território. E qual é um dos problemas dessa questão da ocupação do território? Eu acho que isso é muito sério. Quando não há um planejamento específico, quando a gente planeja uma rede, dimensiona uma estrutura para atender uma determinada região, a gente leva em consideração, às vezes, um plano diretor do município, alguma, vamos dizer assim, planejamento que possa ser até estruturante do próprio governo do Estado. Mas quando isso se dá de forma desordenada, que é o caso clássico mesmo nessa região que a gente convive ali, de Ribeirão das Neves e Esmeralda, onde ali tem várias ocupações, e logicamente essas ocupações vão utilizar do sistema da companhia, porque não tem como sobreviver sem água. E tem empreendimentos também, onde o empreendedor não concluiu as obras que ele se comprometeu, e de certa maneira as pessoas também vão fazer da mesma maneira, interligar o sistema. Então esse que é o nosso desafio em algumas regiões. Quer dizer, nós temos um problema que ele é do momento, na hora que mudar a temperatura, vamos dizer assim, está a ser resolvido, mas nós temos um problema que essa questão das ligações clandestinas, da regularização é dessa situação. Estou falando que isso é de maneira generalizada também, quer dizer, não só as pessoas que estão em uma situação mais vulnerável socialmente, mas a gente já, nas inspeções da companhia, vê também que isso acontece na Zona Sul, no centro, quer dizer, é alertar. Uma ligação irregular, como quem não paga, logicamente, não controla, acaba consumindo muito mais do que aquela pessoa que paga regularmente a sua conta. E por falar em ligação irregular, já aproveitando aí o mote da tua fala, de quem que é a responsabilidade de fiscalizar? Porque o gato, a ligação irregular, a clandestina, ela é um dano a todos, ela é coletiva. O dano que causa é para todo mundo. De quem é a responsabilidade da fiscalização? É da Copasa, é do Poder Público Municipal, é da Polícia Militar? Quem deve fiscalizar esse tipo de irregularidade? Bom, João, primeiro eu coloco pela dificuldade, porque é pela grande variedade, vamos dizer assim, de irregularidades que se apresentam hoje no sistema de distribuição, e pela dificuldade de identificar, né, isso, né? Quer dizer, primeiramente, logicamente, a responsabilidade é da companhia, né? Essa infraestrutura dela e tudo mais, ela que tem que identificar e, de certa maneira, coibir. Mas, ainda assim, faltam alguns instrumentos que a gente precisa ainda organizar. Aqui em Minas Gerais, a gente não tem uma delegacia, né, de serviço delegado, serviços das concessionárias públicas, até para que faça um processo de criminalização, é nesse sentido, né? Porque é furto, de certa maneira, é um crime. Então, assim, estamos organizando nesse sentido, mas à medida que a gente identifica essas fraudes, o cliente, ele é penalizado, tem isso até regulamentado pela agência reguladora, né, com relação à penalidade que pode ser aplicada aí ao cliente infrator, né? Certo. Então, assim, pois não, Carol. Pode concluir, pode concluir, desculpa. Não, é só frisando, assim, que continuamente, quer dizer, incessantemente, nossas equipes estão buscando coibir e inibir. Mas tem uma situação que eu queria colocar para vocês, que às vezes a gente não tem essa percepção. Nós temos várias áreas de interesse social, hoje, na região metropolitana. Então, nós temos hoje uma ocupação isidora, não sei se vocês todos têm conhecimento da inflação, ali são mais de 20 mil pessoas que estão ali. E elas, de certa maneira, elas estão utilizando a água da Copasa, né? E é uma questão ali que gera, inclusive, conflito no entorno. Então, por quê? Aquilo que eu falei no início. A estrutura que existe ali no entorno não foi dimensionada para atender. Quando a gente fala em 20 mil pessoas, como se diz, é a maior que muitas cidades aí de Minas Gerais, né? E aí isso acaba provocando, de certa maneira, né? Uma pressão no sistema, porque eu vou ter que tirar algumas elevações para atendê-lo. E assim vai, em todos os concordos, a maioria das cidades existe esse tipo de situação. E no momento, inclusive, a gente não pode até fazer nenhuma intervenção que vá limitar isso, porque as pessoas precisam de um mínimo de água para a sobrevivência. Nós temos a região do Barreiro, são várias comunidades nesse sentido, né? Tem liberdade e outras que estão ali. Nós vamos ter isso em Neves e Esmeraldas, que é significativo. Quer dizer, Sabará... Quer dizer, não é uma questão localizada. Por isso que eu falo, tem situações que é distintas. Tem gente que pode pagar, e aí esse realmente tem que ser criminalizado, porque eu acho que eles provocam injustiça com relação aos outros. Agora, tem aquela comunidade que está ali, que eu acho que... Aquela comunidade vulnerável socialmente, que, de certa maneira, não teve muita escolha e eles estão nessa situação. E a gente, às vezes, até por conta de uma questão social, fica impossibilitado de fazer, vamos dizer assim, um corte. As pessoas precisam sobreviver. Sérgio, só para... Então, a gente tem que distinguir... Desculpa te interromper, é que a gente está com um tempinho contado aqui no final da entrevista. Já só para a gente finalizar, eu gostaria de entender o seguinte, a gente está falando aí de ações, de obras realmente estruturais para que essa água chegue nas regiões mais altas, nesses períodos mais secos. A gente está falando também desses instrumentos necessários para a fiscalização dos gatos, das ligações clandestinas. Agora, em relação a ações emergenciais para esse pessoal que manda aqui para a gente reclamando, que já está sem água, por exemplo, há cinco dias, né? O que dá para fazer? O que tem sido feito pela Copaz? Eu digo aí ações emergenciais, no sentido, por exemplo, do envio de um caminhão-pipa. Sim. Além das manovras operacionais, dessas ações que a gente está falando que é mediada, na metropolitana hoje, a gente já tem mais de 50 caminhões-pipa em circulação. O que a gente está... Em algumas situações, às vezes até conflituoso essa questão do pipa, mas a gente está buscando, inclusive, por isso que a gente está falando dessa conversa com a comunidade, com as lideranças, para que a gente possa, inclusive, organizar. Essa que é a questão mais importante. E nós estamos estendendo, estendendo, inclusive, ou vamos dizer assim, o atendimento desse pipa, ele geralmente trabalha até o início da noite, e algumas situações onde é possível a gente está estendendo até para o período de madrugada. Então, assim, estão intensificando, quer dizer, nesse feriado prolongado, agora, nesse final de semana, a recomendação e orientação que eles continuem, inclusive, em extensão de jornada. Então, na condição emergencial, eu posso te garantir que as equipes nossas estão diuturnamente trabalhando em questão de manobra operacional. Essas manobras, elas, de certa maneira, são reduções de pressões para aquele ponto baixo. É porque, o que eu falo, à medida que o pessoal consome muita água, quem está na região mais baixa é privilegiado, porque ali não vai faltar. Então, se ele consome muito, ele vai acabar prejudicando quem está no ponto mais alto. Então, as equipes nossas estão trabalhando em reduzir essas pressões para esse ponto, mais baixos, e aí garantir que ela chegue nas regiões mais extremas e mais altas. E, paralelamente, a gente está aí trabalhando com os caminhões equipas para poder reforçar, principalmente naquelas das regiões que hoje são mais afetadas. Tá, e o Central 98 conversando, então, com o Sérgio Neves. Ele é superintendente da Copasa, responsável pela região metropolitana. Sérgio, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98, viu? E aí, eu vou fazer isso. E aí,